E já estamos ao vivo aqui no Instagram Hoje, um pouco mais cedo, né, às 10 horas da manhã Pra mais uma live E hoje vamos bater um papo aí com o meu amigo Diogo Mitsuda, né, um cara aí, um amigo do Market Town Um cara que trabalha pela internet assim como eu E vamos trocar essa ideia aqui no Instagram Ele vai estar revelando um pouco as estratégias que ele usa no negócio dele, né Eu acabei de mandar um convite pra galera aqui Até entrei um pouco atrasado na live Então já peço perdão à galera que foi entrando aí Que eu falei que 10 horas ia estar ao vivo aqui Mas, né, só alguns minutinhos que a gente entrou aqui E a galera que foi chegando, bom dia a todos Vai dando um bom dia, vai falando se está me escutando direitinho Diogo já está aí comigo Já já vou mandar o convite pra ele pra ele entrar aqui ao vivo com a gente E ele vai estar revelando aí um pouco, né, de como que ele conheceu esse negócio As estratégias que ele usa no negócio dele O porquê que ele deixou uma carreira de advocacia Que é um sonho de tanta gente pra estar ingressando no Market Town Então eu tenho certeza que essa live pode te ajudar muito, tá bom? Então deixa a galera chegar aí Ó, bom dia aí meu amigo Bruno, Barcelos Minha TV Marreiros está aqui também, bom dia Bom dia meu amigo Diogo também, a Paula E bom dia a todos que forem entrando nessa live aqui, beleza? Então deixa eu ver se eu mandei Se eu avisei a galera aqui que eu estou ao vivo no Instagram E já já vou chamar o Diogo aí pra gente trocar uma ideia bem legal Então, bom dia a todos aí Show de bola, show de bola Vou mandar um convite aqui pro meu amigo Diogo E a gente vai começar esse bate-papo Aqui no Instagram Deixa eu só pegar um negocinho aqui Top demais, top demais, vamos lá E lembrando né galera que foi chegando depois aí A live vai ficar salva aqui nos stories do Instagram Durante 24 horas eu vou salvar e provavelmente depois eu vou estar postando também No meu canal no YouTube Cursos gratuitos também chegou aí Bom dia O Igor também, bom dia Caroline, bom dia a todos Galera que foi chegando, vai clicando nesse coraçãozinho aí Vai clicando no coraçãozinho Pra Instagram aí Levar essa live pra mais pessoas Também tem essa cartinha aí Clica aí Compartilha com um amigo seu Fala que a gente está ao vivo aqui no Instagram Pra trocar uma ideia E eu vou começar com o meu amigo Diogo Mitsuda Vou chamar ele agora aqui pra gente começar esse bate-papo Serva também, serva selfie Bom dia, o Anderson chegou aí também, bom dia Eu vou mandar um convite aqui pro meu amigo Diogo E a gente vai começar esse bate-papo aqui Ele vai responder um pouco O que ele está fazendo pra estar tendo resultados no marketing digital Fala meu amigo Diogo, beleza? Fala Jefferson, beleza? Tranquilo cara, como é que você está aí? Joia, tudo bem cara Está me escutando direitinho O pessoal que está na live aí, está escutando eu e o Diogo direitinho Responde pra gente aí pra gente começar esse bate-papo aqui Fala galera, beleza? Estão escutando certinho Nossa aí O meu confone está bom Show de bola Diogão? Cara, primeiramente amigo Bom dia né E obrigado aí por ter aceito o convite Está legal? A gente está trocando uma ideia aqui no Instagram E eu tenho certeza que o que você vai passar aí Pra galera que está iniciando Que está na caminhada junto com a gente Pode ajudar muita gente E por isso que eu estou trazendo essas lives aqui Com os amigos de Martitar Alguns alunos também Pra estar ajudando aí Uma dicasinha que a gente pega de alguém Pode mudar totalmente o nosso negócio Amigão, cara Tudo top aí A galera está falando Está escutando a gente direitinho E Diogo, primeiramente A live no Instagram tem uma duração de uma hora Então vou ser bem direto ao assunto aqui Pra quem não te conhece Fala, se apresenta um pouco pra galera aí Que não te conhece Fala aí como Quem é o Diogo Como que o Diogo Mitsuda conheceu esse negócio Como que foi né Pra você conhecer o marketing digital Fala aí pra galera Então pessoal É o seguinte Eu conheci o marketing digital Antigamente eu trabalhava com um funcionário E eu trabalhava numa empresa né De cobrança E eu comecei a Ficar meio desgostoso né Porque antes eu fazia também Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que eu trabalhava Eu também fazia a faculdade de direito Eu queria me tornar advogado e tal E ao mesmo tempo Eu comecei a buscar né Crescer na carreira Eu comecei a me desanimar né Porque eu via algumas coisas Que eu não gostava e tudo mais E aí eu comecei Falei cara Eu estava precisando de dinheiro também Ao mesmo tempo Apesar de que A carreira de direito Ele para muitas né Dão muito certo Dá muito dinheiro e tal Só que eu comecei a me deparar Com algumas coisas Que eu não queria pra minha vida Que seria a falta da liberdade né Temporal Porque no direito Você tem que cumprir prazo Você tem muita coisa pra fazer E aí eu não tinha esse tempo Pra poder No final de semana Poder estar com a minha família E tudo mais né Aí depois eu fui procurar Coisas na internet né Falei bom Vamos ver o que é ganhar dinheiro Na internet lá Pra complementar Com a minha renda Depois de um tempo Eu achei o marketing digital Na internet E foi algo assim Que de primeiro Eu falei cara Que que é isso né Esse negócio de marketing digital E eles batiam muito em cima Da liberdade financeira Liberdade temporal Liberdade geográfica Eu falei cara Deixa eu procurar esse negócio Porque era exatamente O que eu procurava Trabalhar E depois Eu fui procurando Saber mais Eu trabalhei com marketing digital E realmente eu conquistei Essa liberdade financeira Estudando Buscando conhecimento Na internet E aí eu falei assim Cara No terceiro mês Que eu tirar O meu salário O meu salário Que eu não tenho Na época eu tirava R$1.400 E aí eu falei Cara No terceiro mês Que eu tirar seguido R$1.400 Eu vou pedir demissão Do meu emprego É claro que Isso daí Foi algo que Eu tomei Como posso falar A responsabilidade Para mim Eu tomei essa decisão Não estou falando Para você Abre mão Do seu emprego Não Estou falando nada disso Estou falando que Eu tomei a minha decisão De que no terceiro mês Eu ia pegar E pedir demissão Para eu tirar R$1.400 Aí eu peguei Tirei R$1.400 Eu pedi demissão Do emprego E aí eu peguei Bom Agora eu vou viver De marketing digital Porque eu sei Que esse negócio Acerta Porque como Se eu mesmo Trabalhando Era duas horas Por dia Mais ou menos Que eu fazia Os trabalhos Aí depois eu peguei E falei Cara Se eu pegar Aumentar meu trabalho Aumentar para quatro Para seis horas Por dia Eu com certeza Vou ganhar muito mais Porque eu ia conseguir Focar apenas No marketing digital E não deu outra Aí eu peguei Aí deslanchou Aí eu voei No marketing digital Já faz mais de três anos Como eu falei E essa foi a história Que acabei Abrindo a mão Da advocacia Eu já tinha Uma carreira Muito boa Para poder seguir Eu queria ser promotor Juiz Essas coisas Assim Já estava virando Já advogado Uma empresa Uma empresa Muito boa Só que Não era algo Que eu queria Para mim Então eu falei Cara Mas é o marketing digital Que eu quero Para a minha vida Liberdade financeira Liberdade geográfica Liberdade temporal E cuidar das pessoas Que eu amo também Porque É algo que eu queria Estar próximo delas E é isso que o marketing digital Me possibilitou também Cuidar das pessoas Que eu amo também Então foi mais ou menos assim O Jefferson Que foi o meu caminhar No marketing digital Show de bola Show de bola É legal É legal Porque Muita gente Muita gente Está dando retornos Em caminho Muita gente Muita gente Cara Acha que é só pelo dinheiro Acha que é só pelo dinheiro O marketing digital não é só pelo dinheiro O marketing digital é Além da grana Claro Ele traz essa liberdade Então assim De repente O som de muita gente Está cursando Está sendo advogado E a galera só pensa no dinheiro E a galera só pensa no dinheiro E a gente esquece No dia a dia Que não é tão agradável assim De repente Para quem não tem essa paixão Não gosta E o marketing digital Ele traz essa liberdade Esse lance De a gente poder trabalhar Onde a gente quiser A hora que a gente quiser A gente fazer O nosso horário de trabalho E eu creio que Isso aí Que deslumbrou mais você A de repente Estar deixando a sua carreira De advogado aí Que você poderia Seguir Para se dedicar ao marketing digital Cara Show de bola E amigão Seguinte Diogo Fala para a galera aí Como que Você já falou E contou Como que você conheceu O negócio e tal E diz aí Por onde você iniciou No marketing digital Qual foi As suas estratégias Que você utilizou E que você utiliza hoje Que está te trazendo resultados Nesse negócio É como afiliado É como produtor É tráfego pago É tráfego orgânico Quais são as estratégias Que você Aplica no seu negócio online Que te traz resultados Tá Eu vou falar Como eu comecei E como foi Andando O meu caminhar Dentro do marketing digital Primeira coisa Eu comecei a trabalhar Com o YouTube É que Era algo assim Que eu falei Cara Esse negócio de YouTube É legal Para mim Eu sei que tem muita gente Que se identifica Em outras áreas Mas para mim Foi o YouTube Eu comecei a trabalhar Com o YouTube Comecei a fazer vídeos De início Pessoal De início Tudo é difícil Não adianta Até se você virar Empregado De algum lugar Você vai começar do zero Você não vai saber de nada E você vai achar Que é tudo difícil Depois você vai aprendendo E no YouTube Não foi diferente Eu comecei a aprender as coisas Comecei a Procurar Conhecimento Como trabalhar com o YouTube E depois eu comecei A fazer vídeos O primeiro vídeo meu Cara Foi horroroso Eu comecei Falei travado Assim Ficava travado Falando assim Nenhuma emoção Nada Aí com o tempo Eu fui aprendendo Eu fui Conhecendo um pouco mais De como dialogar Articular com as pessoas E tal E depois eu fui Buscando mais conhecimento De estratégias com o YouTube SEO Copywriting Todas essas coisas E depois Aí eu comecei a deslanchar E a partir de um ponto Pessoal Você já começa A aplicar As estratégias O seu conhecimento Aí acaba crescendo A sua audiência Os seus inscritos E assim você começa A ganhar mais dinheiro Ou até mesmo Até as suas visualizações No YouTube Não é apenas A inscrição Que vale Vou ter que ter Milhões de inscritos Para ganhar dinheiro Na internet Não Não é bem assim Também É visualizações Tráfego Você tem que saber Estudar sobre tráfego Daí beleza Aí depois eu comecei A trabalhar Primeiramente Como afiliado Aí eu foquei Como afiliado Eu tomei todo O conhecimento O que um afiliado Precisa trabalhar Quais são as ferramentas Que ele precisa trabalhar E depois Eu me tornei Um produtor Porque na minha opinião Assim Para você ser um produtor Você tem que saber Trabalhar com um afiliado Também Porque você não vai saber As dores que um afiliado Tem Um afiliado Ele precisa De suporte Um afiliado Ele precisa de ebook Para poder fazer As suas plataformas E tudo mais Aí eu falei Bom primeiro Agora eu sei de tudo O que um afiliado precisa Agora Eu vou me tornar um produtor Não somente por causa disso Porque muita gente Também Ele fala Diogo Cara Lança o seu treinamento Faz isso aqui e tal Eu peguei e falei Cara Então eu vou lançar o treinamento Que a galera pediu Beleza Daí eu lancei Fiz o meu treinamento Então assim Eu trabalho atualmente Como afiliado E produtor também Em diversos nichos Pessoal Desde os nichos Aqui de marketing digital Porque tem muita gente Aí que olha na internet E fala assim Ah Esse negócio de marketing digital Aí é tudo friado Friado aí Que o pessoal fica falando Que ganha dinheiro na internet Que ficar só fazendo Cursos aí de marketing digital Vendendo curso de marketing Digital Mas não é bem assim Não tá pessoal Não é só o marketing digital Que existe pra poder vender Existe Cara Muito nicho Pra você vender É só você colocar isso aqui Pra trabalhar Cara Eu gosto de trabalhar Sei lá Eu vi um cara Eu vi um cara Até mesmo Jefferson Trabalhando com Um produto Bem diferente Até vou deixar Acho que vou até jogar Um pra galera Um nicho de Plantas artificiais Olha o nicho Que o cara começou a trabalhar Cara Impressionante Parabéns Eu bati palco Para o cara Parabéns Você é um cara Que saiu dessa caixinha Que muita gente Quer só trabalhar Com marketing digital Eu trabalho com marketing digital Porque eu amo isso Porque eu gosto De ensinar as pessoas Porque eu amo Fazer as pessoas Ganhar dinheiro E tudo mais Mas não é Quer dizer que Esse nicho aqui É o que mais rende Pra mim Então é dessa forma Que você tem que pensar Deixa eu buscar um nicho Que tem alto ganho Mas que não seja Apenas marketing digital Mas foi mais ou menos assim Jefferson Show de bola Exatamente isso A galera Ela fica muito fechada Porque Geralmente Quando a galera Está procurando sobre isso Vai encontrar o que? Somente pessoas falando Sobre ganhar dinheiro Pela internet E a galera Fica com essa visão Que só esse pessoal Que ganha dinheiro Que vende De curso De ganhar dinheiro E tal E não cara Eu canso de falar aqui também Pro pessoal Que me acompanha Eu tenho dois amigos Que estão me ajudando Na questão Estou começando a aprender Sobre face ads Começando a aplicar O tráfego pago E eu tenho dois amigos Que estão me ajudando aí Já fiz entrevista Com eles aqui também E cara Um amigo é o Moisés Um cara que fatura Mais de 20 mil reais Todo mês No nicho evangélico No nicho gospel Vende lá Curso de hebraico Bíblico Curso de pregador Entendeu? E o cara fatura Mais de 20 mil reais Por mês E eu tenho outro amigo Que também fatura Mais de 20 mil por mês No nicho de artes Ele é professor de arte Faz apostila Para professores de arte E tal Um negócio totalmente diferente Também Ele também toca Teclado Piano Essas coisas E também trabalha E também trabalha Nesse nicho Ou seja Totalmente fora Do nicho De ganhar dinheiro online E por que Que ninguém conhece Esses caras? Porque ninguém Tá lá no nicho deles Pesquisando por aquilo Então Geralmente a gente Encontra aquilo Que a gente pesquisa E como a galera O começo do bate-papo Sobre a questão De largar o emprego Para se dedicar Ao marketing tal Tem que ter muito cuidado Com isso realmente Porque o marketing tal Como qualquer outro negócio Ele oscila Oscila Um mês é legal Um mês não é tanto Então pra pessoa tomar Essa decisão Quem tá assistindo a live Aqui agora com a gente Que de repente Tá querendo tomar Essa decisão De cair de cabeça No negócio Tem que ter muito cuidado Porque não é tão simples assim Tem que estar com a segurança Bem legal Eu sempre recomendo Fazer exatamente Conforme você falou Quando tiver Tendo um ganho legal Ali Pelo menos Uns três meses Seguido Um ganho legal Que tá dando Pra você pagar Suas contas Aí sim você Decide ali Se dedicar 100% Ao negócio Isso aí é fundamental Cara Diogo show de bola Você falou aí Você trabalha em vários nichos E tal Você faz alguma coisa Além do Que eu sei Que você também trabalha Com outra coisa E tal Mercado livre Eu acho também Que você faz Não sei se você faz ainda Como que funciona isso Porque a galera também Fica muito presa A trabalhar só como afiliado Ou só como produtor Mas o marketing tal Ele abrange muita coisa Abrange muita coisa Que vai além de hotmart De monetize Como que você Como que seria Essa outra fonte de renda Que você também tem E como que faz isso Eu trabalho Com o mercado livre E eu também Tenho uma empresa Na verdade é assim Gerson Quando eu comecei Com o marketing digital Foi algo que me Impulsionou A criar Outros negócios Também Porque o marketing digital Ele abrange muita coisa Quando a pessoa fala Assim Ah, marketing digital Ah, tá Fazer marketing na internet Não é apenas isso É você aprender Utilizar a internet Para poder vender Qualquer coisa Seja serviço Seja o seu marketing Pessoal Seja Uma empresa física Então nesse caso Eu comecei a ganhar dinheiro Pelo marketing digital Eu falei Cara, agora eu vou abrir Outro negócio online Porque eu tenho O pensamento seguinte Um bom empreendedor Ele não foca apenas Em apenas um pilar Mas ele foca Em vários pilares Então eu comecei A aplicar o que? Eu estou trabalhando Com o marketing digital Até hoje O marketing digital É minha paixão Esse aí É algo que eu adoro fazer Eu amo Depois Eu comecei a abrir Uma loja Na internet Mercado livre Eu comecei a abrir Mercado livre Atualmente Eu cheguei a ter Quatro contos No mercado livre Só que depois Eu concentrei tudo Em duas Hoje eu tenho em duas Antigamente eu tinha a sociedade E depois eu comecei A pegar só as minhas lojas Comecei a vender No mercado livre Depois Eu comecei a fazer Atendimentos também Aqui na região Com uma loja física No caso Mas é claro Eu não abri uma loja Meio assim Grande Mas também Que complementasse Ou seja Eu fiz várias coisas Que o marketing digital Me proporcionou A dar o up Na minha vida também Eu peguei A usar o marketing digital Por exemplo Para anunciar Produtos online Para poder anunciar Meus serviços online Então Não é somente O marketing digital Vender cursos Na internet Que existe Mas sim Você vender Qualquer coisa Na internet Até mesmo O próprio marketing digital Foi utilizado No próprio Mercado livre Lá Até mesmo Com os resultados Do meu mercado livre Eu vendo muito O produto do mercado livre Eu uso também Como marketing Para falar Galera Hoje eu também vivo De mercado livre E também Você pode também viver Aí eu aproveito Eu faço também Eu indico algum Treinamento De mercado livre Para as pessoas Pessoas compram também Curso de mercado livre Então ou seja Pessoal Tudo Uma coisa liga a outra Quando você vê Você já está Tendo altos ganhos E depois você É só você administrar Cada tipo de negócio Que você quiser Então O marketing digital Na verdade Ele possibilita Você ter Qualquer coisa Na sua vida Basta você focar E colocar em prática Show de bola Eu perguntei isso Para justamente Quem está assistindo Essa live aqui Pensar também fora Fora da caixa Porque a galera Às vezes fica presa Só Tem que trabalhar Com automática Monetize E às vezes a pessoa Tem um produto bom Físico mesmo Com ela A pessoa sabe fabricar Alguma coisa Sabe fazer Sei lá Qualquer coisa E ela De repente não consegue Atingir mais pessoas Porque está limitada Ao seu local Ao seu bairro Não tem de repente Um ponto Um comércio Alguma coisa Só tem ali a casa dela E ela pode vender Isso pela internet Para o Brasil todo E a pessoa De repente Não destrava Isso daí nela E por isso Eu queria que você Falasse isso Para a galera Para a galera ver Que qualquer coisa Que ela tiver em casa Que ela faça Que possa agregar Para alguém Possa ajudar alguém Solucionar algum problema Ela pode usar a internet Mercado livre Qualquer coisa Para vender Para o Brasil todo E é isso que a galera Tem que ficar atenta aí Cara Diogão Fala para a galera aí Qual Quase Porque o pessoal Está aqui querendo saber Estratégia Para poder aplicar No negócio dela Para poder Ter resultado Quais são Os pilares Do seu negócio online Que mais Te traz resultados É o que? Youtube, blog, face Tráfego orgânico Tráfego pago Fala para a galera Um pouquinho isso daí Sim Jefferson Eu trabalho muito Com tráfego orgânico Eu foco muito No Youtube Atualmente Desde quando comecei Com marketing digital Claro que também Tem o e-mail marketing Mas o e-mail marketing Ele é algo um pouco Mais complexo Porque não é qualquer um Que pode mexer com o e-mail marketing Mas o Youtube É muito fácil Então E é gratuito ainda mais Então O que eu foco Quando eu foquei Desde o início E até hoje Eu foco É o Youtube Porque é uma plataforma Que desde quando eu comecei A trabalhar com marketing digital Não mudou Assim Teve Facebook Que a galera Lembra que era na época lá Que a galera Ficava postando em grupo E tudo mais Hoje Cara Isso aí É quase impossível Acontecer E você vender Então As coisas mudaram muito E até hoje O Youtube Ele funciona muito bem E quando você vai procurar Alguma coisa na internet Até mesmo No próprio Google Você digita lá Como fazer tal coisa Se você verificar As primeiras buscas Não é nem mais blog Não é nem mais nada Assim de artigo É vídeo O Youtube mesmo O Google Ele já mostra As primeiras coisas Vídeos Depois vem Os blogs Depois vem Só que então Por que o Youtube Ele tá O Google Ele tá mostrando O Youtube Porque isso é uma tendência A tendência São vídeos E a galera gosta Muito de assistir vídeo Entre ler Um artigo gigantesco E ver um vídeo A galera prefere Ver um vídeo É claro Dependendo do lugar Lá Se ativa no escritório Que ele vê lá Lê um negocinho No silencioso Beleza Mas a maioria Uma grande parte Ele assiste só vídeo Então até hoje O vídeo Ele não vai sair De moda Pelo contrário Ele vai crescer Muito Ainda mais Nessa questão Da quarentena Que a galera Tá tudo preso Em casa E conheceu Agora O marketing Digital Agora muita gente Procura Na internet Muita gente Ainda com um tempo Bem ocioso Em casa Ele vai começar A procurar Vídeos na internet Ensinando A ganhar dinheiro Seja ele Pro marketing digital Mercado livre Qualquer coisa Ele quer ganhar dinheiro Na internet E aí Esse é o momento Da galera Tá querendo ganhar dinheiro Pela internet Muita gente Falou assim Ah Diogo Qual que é o momento Galera Agora eu falo Que é esse Hoje Hoje é o momento De você começar O seu negócio online Exatamente E fora o YouTube Você tem mais Alguma outra estratégia Que você aplica No seu negócio também Alguma outra mídia Que também tá te trazendo Algum resultado Sim Eu tô começando A focar um pouco mais Agora No Telegram Que eu tô começando A reter O público Porque eu acho Que é uma estratégia Que muitas pessoas Acho que eu não sei Se bate muito Em cima disso Mas quando eu comecei A trabalhar com marketing Digital Eu aprendi Que a retenção De público Ou seja Você capturar E-mail dela Ou você Capturar O Telegram dela WhatsApp E você começar A mandar Conteúdo de qualidade Pra ela Ela vai começar A consumir O seu produto Que você enviar Então Isso que eu comecei A aprender Reter Seja ele Primeiro Eu tenho O meu público Com Telegram Com e-mail marketing Até hoje Eu trabalho Com e-mail marketing Muita gente fala Ah Diogo Mas e-mail marketing Está defasado Não funciona mais Mas eu vou Deixar uma pergunta Pra galera Jefferson Quando você fez A sua inscrição No Facebook Você utilizou o que? O e-mail Então Hoje Até hoje O e-mail vai ser Utilizado pra qualquer coisa Pra fazer inscrição Em qualquer coisa Então Claro que o Facebook Ele integra com o Instagram Mas muitas vezes Também você pode fazer A sua inscrição Com o e-mail No Instagram Mas o e-mail Também funciona muito Apesar de Caiu muito Caiu muito Mas ainda tem Venda sim Com o e-mail marketing Então Uma das coisas Que eu utilizo É o e-mail marketing Telegram WhatsApp também Eu converso muito Com as pessoas No WhatsApp Elas me procuram muito Pra conversar E é lá também Que eu faço muitas vendas Também Conversando assim Digamos Tete a tete Show de bola É o que eu falo muito Pra galera É a questão De fazer lista O que você falou É a questão Mesmo de fazer lista E muita gente Quando a gente fala em lista Só pensa em lista de e-mail E não Lista é um canal Lá no Telegram Um grupo no Telegram Que você faz lá Uma lista De pessoas lá dentro Um grupo no WhatsApp Ou uma lista de transmissão No WhatsApp Ou seja Existem várias maneiras De fazer lista Pra você ter aquele público Ali Sempre ao seu alcance Pra você mandar conteúdo Você mandar alguma oferta Alguma promoção Eu sempre falo isso Pra galera também O e-mail A questão do e-mail Com certeza De vez em quando Eu posto uma venda Ou outra E coloco Dou destaque na origem Que é do e-mail Marketing O pessoal vê Que o e-mail vende sim Vale a pena O e-mail O e-mail marketing É um lugar Que você que manda Você que faz As regras ali dentro Você manda o e-mail A hora que você quiser Diferente de outras mídias Por exemplo O WhatsApp O Telegram Você pode usar Mas não é seu Pode acontecer De dar um problema E prejudicar o seu negócio E o e-mail marketing Não Você tem um domínio ali Então com certeza Tem que ter sim Se a pessoa tem uma visão A longo prazo Quer realmente viver do negócio Não ficar só fazendo Umas vendinhas Criar lista É sempre importante Eu falo muito isso Pra galera aqui também E cara Diogo Hoje você Vive do negócio aí Empreendedor digital Como que você Se organiza Na questão De você trabalhar Porque trabalhar em casa É pra quem Muita gente que acha Que é fácil Mas não é tão simples assim É um desafio muito grande É muita distração Pra mim aqui Eu tenho dois filhos É complicado pra caramba Trabalhar em casa Mas como que você Se organiza A questão de trabalho De família Você faz horário Ou você não tem horário Como é que você faz isso daí Pra não Acontecer o lance Da procrastinação De passo o dia todo E a gente não faz nada E acontece muito isso Como você lidar com isso? Exatamente É igual você falou mesmo Jefferson É muito tentador Você trabalhar em casa Ainda mais na sua situação Que você tem dois filhos Pra cuidar Cara Deve ser algo assim Que tem que ter Muita disciplina No meu caso Que por enquanto Ainda não tenho filho Mas é Bom Eu acabei de casar Agora E agora Estou morando sozinho E tem a esposa Aí eu deixei bem claro Pra ela Eu sentei com ela Falei assim Amor É o seguinte A partir de determinada hora Até x hora Não posso ser interrompido Se for pra criar algo Tem que ser algo Muito urgente mesmo Pra poder bater lá na porta E me chamar Porque por exemplo Agora estou aqui online Conversando Tendo bate-papo E se do nada Ela abre a porta Aqui Chegando Aqui na live do nada Eu achei bem claro Pro pessoal Galera Quando eu trabalhava em casa Com meus pais Também foi a mesma coisa Pessoal Eu trabalho Normalmente Eu me dei A regalia De acordar 9 horas 9 horas Eu vou acordar E a partir das 9 Até meio dia Ou até mesmo Se eu sair antes Beleza Mas eu trabalho É desse horário E depois também Da 1 Até as 6 Digamos assim Às vezes também Eu posso estar parando Mas tem momentos Que eu paro também Saio Vou relaxar um pouco Mas desses horários Se eu estiver no meu escritório Eu não quero Interrupção Nada Porque eu estou Trabalhando Trabalho sério É o dinheiro Que eu vou tirar Para poder Estar sustentando a casa Então Não quero interrupções A galera Respeitou tranquilamente Então Você tem que deixar bem claro Eu sei que no começo Cara É difícil a galera entender Porque é algo muito novo A galera Você estava em casa Antigamente Digamos A toa E do nada Você está trabalhando Até as pessoas Entenderem que você Está realmente trabalhando É um pouco difícil Mas com o tempo Você batendo em cima Dessa tecla E a galera vai entender Que realmente É um trabalho sério Seu sim Então é mais ou menos Que funcionou dessa forma Jefferson Show de bola Exatamente Até para a gente mesmo É difícil entender Porque eu No meu caso Quando eu Comecei a me dedicar 100% ao negócio Como a gente está Eu trabalhava muito tempo Para os outros A gente acaba acostumando E no começo Demorou um pouco Caio a ficha Até para eu mesmo Entender que Agora é eu que tenho Eu não tenho ninguém Para me cobrar mais Para estar Cobrando a gente Horário para cumprir Bater cartão Não tenho mais Agora é eu Que tenho que me cobrar Para eu não dar mole Aqui de não fazer As coisas que tem que fazer E no começo Demorou caio a ficha Eu acordava de manhã E falava caramba Não tem que ir para lugar nenhum Tipo assim A gente está acostumado Todo dia Aquela rotina Então é um desafio Para a gente Para nós mesmos E também Para a galera de casa Os pais Esposa Esposo Então é meio complicado Mesmo ter que conversar Porque senão Fica difícil Trabalhar em casa Não somente Também Jefferson Desculpa Não somente isso Desculpa Ele está interrompendo Tem o Facebook Instagram Essas coisas aí Que a gente Vai ver para trabalhar Essas coisas Facebook Vou trabalhar no Instagram Aí às vezes Você se pega Passando Vendo fotinha Hoje Essa onda Do TikTok Também A pessoa entra Lá no TikTok Passa horas Vendo TikTok Então sim Tem que ter muita disciplina Também Porque na empresa A internet é bloqueada Você não consegue Entrar no Facebook Mas aqui na sua casa É tudo liberado Então tem que também Ter muita disciplina A trabalhar com a internet Também Porque tira muita distração Eu ia falar exatamente isso Eu ia até pedir para você Qual dica que você daria Eu ia tocar nesse assunto aí Qual dica que você daria Porque a procrastinação É um mal que assola Todo mundo Que trabalha em casa E principalmente Quem está começando A galera Acaba passando o dia todo Quem está fazendo um curso Começando E dando seus primeiros passos Acaba passando o dia todo E às vezes tem aquela sensação Que não fez nada Qual é a dica que você daria Para essa galera Que está começando Para evitar um pouco A procrastinação Para não ficar perdendo tempo Com distrações E ter um foco ali No negócio dela Sim Bom Para quem que está começando agora É igual o Jefferson comentou Ele falou assim Cara No começo é muito estranho Porque é tudo novo E você está aprendendo A trabalhar em casa E na internet O que eu aconselho Para quem que está começando É separar meia hora do dia Para você trabalhar Focadamente Esquece tudo Deixa o celular Se você não utiliza o celular Para trabalhar Deixa o celular de canto E você começa a focar No que você está fazendo Deixa meia hora Se você está fazendo um texto Copyright Se você está aprendendo Algum coisa do tipo Vai lá e escreve meia hora Depois dessa meia hora Você pode até deixar Um alarme lá Para tocar Um temporizador lá 30 minutos Depois desses 30 minutos Para tudo Descansa 5 minutos Vai lá Toma água Mexe no Facebook Faz o que você quiser Depois desses 5 minutos Você volta a focar Foca É claro Se você tiver muita distração mesmo Deixa 15 minutos E uns Um minuto lá Para você Ou dois minutos Para você distrair um pouquinho Depois você volta de novo Mas o melhor mesmo Para você começar É meia hora Depois você vai Aumentando o tempo Mas aumentando o tempo Aí quando você vê Você já está Tipo assim Focadíssimo 3, 4 horas lá Deixando as coisas Que não são essenciais Para o seu trabalho E aí sim você começa A colocar em prática Mas o que você está Aprendendo apenas Por exemplo Ah Diogo Eu comprei um treinamento Mas eu não estou tendo resultado Será que realmente É um treinamento Que não está te ajudando Mas você pegar E focar Numa estratégia Por exemplo Eu fiz um treinamento lá E aí eu peguei Eu foquei Na estratégia de YouTube Eu não peguei Tipo assim Nada Não foquei Em mídias sociais Nada Eu só peguei Só no YouTube Eu comecei a fazer Fazer até ter resultado Quando você É igual aquele negócio lá Até tem um exemplo Jefferson Com luta de boxe Ou qualquer outro tipo de luta O cara Ele não dá soco No adversário Em um modo de lugar Ele só bate em um lugar Às vezes só na perna Na perna Vai chegar uma hora Que o cara vai ter tanta dor Que não vai aguentar Aí no caso Ele alcançou o resultado Que ele queria Então se você quiser Ter resultado Definitivamente Você tem que bater Exatamente naquele lugar Até você ter resultado Quando você tem resultado Aí você dá foco Em outras coisas Porque se você quiser Dar resultado Sei lá Facebook Instagram E-mail marketing YouTube Tudo O tráfego pago Tudo de uma vez só Você vai separar Todas as suas forças Em várias coisas E você não vai concentrar Em uma única coisa só Então esse é o grande erro Do pessoal que está começando Ele quer abraçar tudo Tudo de uma vez E pelo contrário Isso é a pior coisa Que você pode fazer Show de bola Cara Isso aí O Bruno Amigo Bruno aqui Perguntou Qual estratégia você usa Para capturar leads Mas eu creio que você já falou aqui Que é o YouTube Sim O YouTube Deu uma travadinha aí Deu uma travadinha aí Deu uma travada aí Deu essa internet aí Um link do seu e-mail marketing Um link do seu WhatsApp Para você capturar essa pessoa E engajar ela Oi, pode falar Oi, Diogo Deu uma travada aí Quando você for responder Essa questão de como você captura leads Tem como você repetir de novo E está travando aí Deve ser a sua internet aí Tá Então Voltando aí galera Mais ou menos assim O que eu faço Para poder atrair O pessoal Para poder Engajar elas Para ter vendas Com marketing digital Eu pego Por exemplo Eu trabalho com o YouTube Eu faço um vídeo De qualidade Eu crio um conteúdo Top Para a galera O pessoal Ele consome Esse conteúdo E depois desse conteúdo As pessoas elas pegam E clica no link na descrição Eu posso deixar O meu WhatsApp Interessante é você capturar Essa pessoa Que seria Ou na comunidade do Telegram Ou no e-mail marketing Ou você coloca Adiciona essa pessoa Na lista de transmissão Do WhatsApp Daí só que Você captura essa pessoa E você começa a mandar Conteúdos para ela Você pode utilizar Por exemplo Até mesmo aqui Um grande exemplo Que você está vendo agora Eu e o Jefferson Aqui conversando Você pode fazer Uma live No seu Telegram No seu Instagram Quer dizer No seu Instagram E depois você começa A passar conteúdo Para o pessoal E fala Pessoal No link na bio Aqui do Instagram Tem um conteúdo top Que eu deixei para vocês Você faz Sei lá Um mini curso Independente Qual nicho for Aí se você clicar Nesse link aí Na bio Do meu perfil Do Instagram Você vai lá Ter acesso Ao meu treinamento Ao meu e-book Algo do tipo Só que dentro desse link Você tem que capturar Essa pessoa Independente de qual forma for E-mail marketing Telegram Qualquer coisa Mas você tem que Capturar essa pessoa E é dessa forma Que você tem que fazer Você tem que ter O pensamento Sempre quando você for Passar algum conteúdo Você tem que focar Em capturar essa pessoa Em reter ela De alguma forma E assim você consegue Aumentar Porque a pessoa Ela não vai comprar Já de primeira de você Ela vai comprar Você mandando Conteúdo pra ela Normalmente Uns estudos aí Fala que ela compra Na sétima vez Que ela te vê Ou vê algum produto Então você tem que mandar Bastante conteúdo Se relacionar Conversar com a pessoa E depois ela vai Comprar de você Show de bola O que você falou aí Foi exatamente O que eu fiz E a galera Que tá iniciando aí Tá assistindo a gente O começo É complicado mesmo A gente fica meio perdido Isso é normal A gente tenta Várias coisas Acaba acontecendo isso Porque a gente Acaba vendo o fulaninho Que tá ganhando dinheiro Com alguma coisa A gente vai lá Tentáculo ali Aí vem o outro Que tá ganhando dinheiro Com outra coisa A gente fica rodando ali Tentando várias coisas E isso é normal E cara Eu só fui começar A ter resultado de verdade Quando eu fiz Exatamente o que você falou Me dediquei apenas Uma mídia ali Até dar certo Então eu também Me dediquei ao YouTube Não que seja melhor Mas era o que Eu me identificava mais Então quando eu me dediquei Ali ao YouTube Fazendo vídeo 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 Esqueci todo o resto E fui fazendo Até o canal crescer Eu comecei a ter resultados E aí sim Pra você ver Já tem uns dois anos Que eu vivo Do marketing digital 100% mesmo De forma orgânica E agora Depois de dois anos Que eu tô começando A aprender o tráfego pago Começando a engatinhar No Face Ads Porque se eu fosse Dar foco em tudo isso No começo De repente eu não daria conta Ficaria perdido Não faria nada Nada assim No meu melhor Não daria o meu melhor ali Então pra galera que Tá meia perdida Para um pouquinho Respira aí Vê uma mídia ali Que você se identifica mais Se você Não gosta muito de escrever Igual eu Não sou muito fã De escrever um artigo Vai fazer um vídeo então Tem o YouTube Tem várias formas De trabalhar De repente você Não quer aparecer Não quer mostrar a cara Então faz um blog Tem várias formas De trabalhar pela internet Não tem desculpa E com certeza Se a pessoa dá foco Em apenas uma estratégia Ela vai começar A ter resultado Depois vai partindo Para as outras aos poucos O Instagram mesmo É uma mídia Que esse ano Que eu comecei A dar um foco maior nela Que eu tô começando A produzir mais conteúdo Então é uma coisa por vez E dessa forma Creio que funciona Muito melhor E cara A questão da procrastinação Como a gente tava falando Também aí Outra dica pra galera Que eu sempre dou É o seguinte Nunca sente na frente Do computador Sem saber o que você vai fazer Eu errei muito por isso De fazer muito isso Eu acho que Creio que todo mundo Acontece isso De sentar aqui E ligar o computador E pensar O que eu vou fazer agora E aí já era Você abre Face Você abre YouTube Você vê isso Vê aquilo O dia passa E você não faz nada Então assim Antes de ligar o computador Pra estudar o seu curso Pra colocar o seu negócio Em prática Pega um cadernozinho Escreve ali Define Pelo menos um dia antes Define o que você vai fazer No outro dia Pra você já sentar Na frente do computador Sabendo o que você vai fazer Isso ajuda bastante também Não ficar aí Perdendo tempo Com outras coisas E cara Diogo Seguinte Tem muita gente Que Você falou também A questão de leads Show de bola A estratégia é essa Muita gente tem a desculpa De Ah não sei trabalhar Com e-mail marketing Mas você pode Criar o list No WhatsApp No Telegram Ao invés de entregar O seu esco digital Assim de cara Pede Fala pra pessoa Eu entrego o meu esco digital Lá no meu WhatsApp Me chama no WhatsApp Que eu entrego lá E ali você já salga O contato dela Já Tem aquele contato ali Isso é importante E é isso aí Que você falou Tem galera Tem que seguir Esse lance De sempre estar Criando lista E cara Tem muita gente Que acha que O marketing digital Tá saturado Ainda tem gente Que acha isso Que tá saturado Que já tem muita gente No negócio Ganhando dinheiro Ah não tem espaço Pra mim mais O que você acha Sobre essa questão Do marketing digital Estar saturado Cara Cara O marketing digital Na verdade Ele só tá começando Eu acho que Um grande boom De início Agora O primeiro passo Do marketing digital No Brasil Aconteceu a favor Desse coronavírus Na verdade O coronavírus Vem a ajudar isso Porque cara Muita gente Não tinha conhecimento Do que a internet Pode fazer Na vida das pessoas Em uma empresa E eles foram forçados A empresa Foram forçadas A procurar Meios De como Continuar vendendo Que foi Através da internet Só que Elas não querem Apenas vender Elas querem Saber vender Da forma correta Porque Vai ter as concorrências Vai ter Todo mundo Querem vender Na internet Então Aí as pessoas Vão começar a aprender A vender na internet Também As pessoas físicas Os autônomos Eles querem aprender Como divulgar O seu serviço Na internet E aí Que entra nós Os marqueteiros Digamos assim Digamos assim A gente vem ensinar As pessoas A quem vender Na internet Então Esse é o boom Do negócio Se tem gente Falando assim Ah Diogo Ele já está saturado Isso é mentira Porque Só está iniciando Na verdade E tem muita gente E acha que está saturado O mercado E pelo contrário A grande prova Disso daí É que A internet Nossa Não está preparada Para um boom Digamos assim Porque por exemplo Não sei se aconteceu Aí Jeff As pessoas Quando ficaram aqui Aqui na minha cidade Nas casas delas Elas consumiram Muita internet A internet chegou a cair Então ou seja Será que realmente A internet está preparada Para esse boom De tráfego De pessoas Procurando Trabalhando pela internet Então essa é uma prova De que só está começando E esse mercado Tem muito ainda A trazer No Brasil Ainda a gente está Muito cru Muito cru mesmo Tem muita coisa A aprender Como realmente Aplicar estratégias De marketing digital Na internet Então galera Esquece esse negócio Que está saturado Porque só está começando Na verdade Com certeza Caraca E também aconteceu isso Pelo menos Nas duas primeiras semanas Que o pessoal Começou a ficar em casa A internet Principalmente a noite Estava bem lenta Porque a noite Que estava todo mundo Utilizando Ficou bem lenta mesmo E cara Uma coisa que eu falo Para a galera Para testar Esse lance De que está saturado É só perguntar Ao redor Para os amigos Para os familiares Ah você conhece a Hotmart Você sabe Como que funciona Esse negócio de afiliados O pessoal Nem entende nada Não sabe Não conhece Então assim Tem muita gente ali Que não conhece o negócio E eu creio E eu sempre falo também Coisa que envolve Seres humanos Nunca satura Porque todo dia Está nascendo pessoas Todo dia Está nascendo pessoas novas Todo dia Alguém instala A internet em casa Então assim Eu acho que Esse lance de saturar Nunca vai acontecer O que pode acontecer sim É de um certo nicho Você ter que trabalhar De forma mais profissional Para você não ficar Para trás da concorrência Mas saturar Eu creio que Isso não rola mesmo não E cara O que você acha Diogo Que define Nós aí Que estamos vivendo O negócio e tal O começo É complicado A gente Com certeza Para não ficar pelo caminho A gente teve ali Um sonho muito grande A força de vontade Muito grande Qual é o fator Que você acha Que define Aquelas pessoas Que têm resultado Que chegam lá Das pessoas Que ficam pelo meio Do caminho O que define isso daí Para a galera Que está meio desanimada De repente Que você acha legal Uma dica sua Para a galera Não desistir Desanimar é normal Já desanimei várias vezes Mas o lance é não desistir Qual é o conselho Que você daria aí O Jefferson Isso eu vou falar O que eu apliquei Na minha vida Quando eu comecei Com o marketing digital No começo Igual eu falei Cara é muito difícil Você colocar em prática Porque tudo é novo As coisas que você está aprendendo Você não consegue Assimilar Tipo assim Como que acontece Uma venda Como afiliado Isso eu não sabia Eu tinha que aprender Como fazer isso Eu aprendi tudo O processo De como acontece Uma venda de afiliado E aí depois Eu fui começando A entender esse mercado Beleza Depois de entender Eu já tive muitas quedas Fiz muita coisa errada Também cara Fiz coisas que não davam certo Perdi tempo Fazendo isso E depois Isso daí Foi uma questão De persistência Eu comecei a persistir Fazer coisas assim Até mesmo que estava errado Porque até mesmo Não tinha nada Que me ensinasse Na época Depois eu comecei A fazer coisas erradas E depois Eu comecei A Por exemplo Quando eu errava Eu me reerguia E pensava Falei Cara como que eu posso Consertar isso Isso se chama resiliência É você errar E você ter essa capacidade De você se reerguer Diante de algum erro Que você cometeu Então você tem que saber Que você errou Beleza Então vamos erguer Vamos começar do zero Ou recomeçar De qual ponto Que eu vou errar E recomeçar novamente Então você tem que ter Essa força de vontade De também recomeçar E a maioria das pessoas Que me procuram Eu vejo Que ela tem Uma característica Que seria Essas pessoas que Independente do que aconteça Com elas Elas pegam Ah Diogo Eu acabei Fazendo determinada coisa Só que cara Eu comecei a fazer isso daqui Eu vi que eu errei ali Só que eu consertei aquilo lá E quando eu comecei A fazer aquilo lá Eu comecei A consertar aquilo lá E eu comecei a ter resultados Então São pessoas que tem Uma característica de Persistência E resiliência São duas características Características muito fortes De pessoas que tem sucesso Porque são pessoas que Elas batem em cima Por mais que assim Ela sabe que está Que não está tendo Os resultados Porque Na minha opinião O resultado é Quando você Independente do resultado final Você errou Beleza Você achou uma coisa Que não deu certo Agora eu não vou fazer isso Eu vou fazer algo Que realmente dá certo Até que uma hora Você acha que dá certo Então É nesse momento Que você Tem que parar e pensar Será que estou me esforçando Tanto assim Será que realmente Estou fazendo algo Que realmente Vale a pena Que eu vou chegar Ao ponto de falar Poxa Eu consegui Cara Ainda bem Chegou noite Cara Que eu varava a noite E chegava Eu chorei De raiva Cara Esse negócio Não está dando certo Cara Esse negócio Tem que dar certo Tem que dar certo Eu não tirava Esse mais de sete De que O negócio tem que dar certo Então era mais ou menos assim Que eu coloquei E até que Chegou o dia Que deu certo E aí eu chorei De alegria Show de bola Quanto tempo você demorou Para fazer sua primeira venda 27 dias 27 dias Show de bola Rápido Para mim é rápido demais Foi rápido Cara Em comparação com a galera Foi rápido Eu não falo assim Eu não faço essa promessa Para a galera Galera Pode acontecer Você consiga fazer Até a primeira venda No primeiro dia 30 dias Mas Pelos estudos Que eu fiz Da galera Chega em torno De 3 a 6 meses Mais ou menos A média Da galera Eu sempre falo Para a galera Também Que assim Não existe regra Para isso Vai de cada um Primeira venda Para acontecer a primeira venda A pessoa tem que aplicar Alguma estratégia Se a pessoa não aplicar nada Comprar curso Não vai adiantar nada Porque o curso Sozinho Ele não vai fazer nada Só vai ter a primeira venda Se a pessoa aplicar a estratégia Então assim A minha demorou Em uns 2 meses Para acontecer Mas também De que adianta Também Eu sempre falo Para a galera Que procura De que adianta A gente fazer Uma primeira venda Com um dia E depois não vender Mais nada Não vai mudar A vida da gente Então eu acho Que o grande segredo E tem vários Top players No mercado Que faturam alto Que demoraram 9 meses 1 ano Para fazer a primeira venda E hoje Faturam alto Então o mais importante Eu acho que nem A primeira venda É legal Que dá aquele start Caramba Realmente funciona E dá aquele gás Mas acho que o determinante É você pensar Em criar o seu negócio online Eu sempre falo isso O pessoal me procura Eu quero vender Como afiliado Cara Tenta não pensar Dessa forma Tenta pensar Eu quero criar O meu negócio online Que a venda Vai ser consequência Acho que se a pessoa Pensar dessa forma Tende a ter um ânimo maior Porque ela vai começar A se motivar Não só com o dinheiro Com venda Mas se motivar Com o canal Que ela criou Com o primeiro vídeo Que ela fez Com os primeiros comentários Curtidas Eu me motivava muito Com isso no começo Um cara que curtiu O meu vídeo Comentou Falou que o meu vídeo Ajudou ele Isso me dava um gás Não era só dinheiro Então acho que se alguém Buscar também Ter como motivação Essas coisinhas Que parecem ser bobas Conquistar o seu primeiro Mil inscritos Pô isso aí é muito legal A pessoa vai continuar em frente Não vai desistir No meio do caminho E cara Show de bola Show de bola Tenho dez minutinhos aqui Para terminar a live Porque a live no Instagram Ela tem duração de uma hora E seguinte amigão Eu creio Já imagino O que você vai responder Para o pessoal Mas se hoje Você fosse começar Do zero no marketing digital De repente você não tem Nada construído aí Você Como muitos iniciantes Que estão assistindo Essa live aqui Está começando agora Tentando encontrar o caminho Se você fosse começar Do zero hoje Por onde você começaria? O que você faria Para começar hoje do zero? Sim Ó Eu Primeira coisa Eu ia entender Sobre copywriting Para depois aplicar Essas estratégias Porque Eu acho que é algo que É Na verdade Jefferson Não é apenas uma coisa Mas são complementos Uma da outra Copywriting Tráfego Galera Se você não souber Sobre tráfego e copy Você não vai vender Cara Não adianta você ter O melhor produto Do mundo Cara Tem produtos aí Melhor do mundo Que não vende Tipo assim Se você não souber De copy Você não vai vender Só que existe Produtos que Sei lá São Não tem nenhum valor Só que o cara Só que o cara Entende muito de copy O cara sabe vender E aí Vende Nossa Vende muito Então seja Não é o produto O produto apenas Que vai fazer a diferença Mas sim O modo que você Vai vender esse produto Então o que eu ia pegar Ia estudar muito copy Ia estudar tráfego E aí Depois eu ia aplicar No youtube Aí sim Eu creio que Eu ia vender Muito mais No começo Quando eu comecei Então Acho que essa É uma estratégia Básica E todo mundo Pode pegar Tem muito conteúdo De copy Por aí Tem muito conteúdo Também Que ensina Muitas pessoas A trabalhar com youtube Enfim Você tem Esse conteúdo Demais Sobrando na internet Basta Igual você falou É aprender Isso aí Dá uma dica De copy Rapidamente Para a galera Para de repente O pessoal já começar A entender um pouco Sobre isso Quando você Está por exemplo Faz um título Lá no No meu caso No youtube Pode ser também No seu minisite Você pega lá Coloca lá A headline Lá no minisite Ou no título Do seu youtube Você coloca assim Esse método Exclusivo Ou Bombástico Uma palavra Que vai chamar A atenção Não é simplesmente Como vender na internet Isso é uma palavra Que qualquer um Coloca na internet Mas se você Fazer por exemplo Método Nunca visto antes Como você vender Na internet Todos os dias Olha só Como mudou O título Foi algo assim Que a pessoa Vai olhar Opa Entre esse título E o outro Eu vou naquele lá Então é Uma coisa bem simples Mesmo Esse é um exemplo De copy Que você Pode utilizar Em seus negócios Também Então é algo assim Que São palavras básicas Mas você tem que saber Aplicar elas Show de bola Uma dica que eu falo Para a galera Também é o seguinte Estudar o público Dela Acho que a galera Para poder Se comunicar De uma forma mais assertiva Tem que entender Para quem ela está falando Saber dos desejos Das dores Acho que isso também É importante Para poder você Entendendo O que a pessoa Deseja ter O que ela está passando De dificuldade Que ela quer sair daquilo Você entendendo isso Fica tranquilo Para você montar ali Um título Um vídeo Qualquer coisa que seja Para poder aprender A pessoa E se conectar com ela Isso ajuda bastante Também você conhecer O público-alvo Eu antigamente Não dava muita bola Para isso Mas com o tempo Eu vi que era Que era importante sim Jogão, cara Obrigado aí Pelo bate-papo Tá legal A galera que está aqui Que chegou de repente No final da live A live vai ficar gravada Aqui nos stories No meu Instagram Depois também Eu vou estar postando No meu canal No YouTube lá Então para quem perdeu O Diogo passou Várias dicas Do que ele está fazendo No negócio dele Para ter resultados E quem está aqui E quiser tirar um print Tira um print Da nossa live aqui Coloca lá nos stories Marca a gente Que a gente vai estar Repostando também E para estar Ajudando mais gente A conhecer esse conteúdo Para poder estar Tendo mais resultados De marketing e tal Cara, Diogo Obrigado aí Por esse bate-papo Por ter entregado Um pouco de conteúdo Para a gente aqui Do que você está fazendo A galera que de repente Não segue o Diogo Segue ele lá Segue o Diogo No Instagram Se de repente Você tem Esse desejo De aprender Vender no mercado livre Essas paradas assim Segue o cara Que o cara É expert no assunto E tem certeza Que vai ajudar muito Diogo Dá um recado final Para a galera Para a gente Estar encerrando Essa live Obrigado Jefferson Pelo convite Pessoal Foque no que você Está aprendendo Deixa as distrações De lado Como a gente falou Nessa live Pegue o que você Acha Que você se identifica E coloque em prática Tente aprender Sobre tráfego Copy E também O seu público Como o Jefferson Falou Então é isso aí galera Obrigado pelo espaço Aberto no seu Instagram Jefferson E galera Forte abraço Para vocês Para cada um E sucesso Show de bola Diogo Um abraço E sucesso Para você E bom dia A todos Um abraço A todos Que assistiram Essa live Tamo junto